Lixo espalhado por todo lugar. Documentos jogados pelo chão do prédio. Essa é a realidade do local onde funcionava a Secretaria de Saúde do Amapá. E no programa Equinócio Verdade de hoje, você vai saber o motivo desse local estar abandonado no momento. Para produzir este programa, nossa equipe ficou dia e noite acompanhando a rotina no antigo prédio da César. Conversamos com um mototaxista que preferiu não se identificar. Ele afirma que a mudança gerou transtorno para quem mora distante da capital e precisa buscar atendimento na Secretaria de Saúde do Amapá. Isso é muito chato para todo mundo, né? Porque o povo que precisa desse sistema aí de Secretaria de Saúde, eles vêm dos bairros, na direção do centro para procurar esse atendimento. Não é atendido porque mudou daqui para lá, para aquele prédio da Joulação, que é a segunda vez, ou a terceira vez que muda para lá. O povo não tem dinheiro para ir para lá, para aquele local. Em vez de eles reformarem esse prédio daqui que todo mundo usa e faz parte aqui do lado do Hospital Geral, que é só o daí do lado da Secretaria, está no Hospital Geral. E aí o povo não está tendo acesso a esse serviço aí. Isso é muito chato para todo mundo. Agora fica até perigoso de noite por aqui com esse prédio abandonado aí. Gente, os caras que ficam... Esse cara que matou a professora, ele também convivia aqui nesse prédio da Secretaria de Saúde aqui. Ele e outros mais aí de noite aparecem para ficar aí. Durante o dia, a movimentação é constante nas proximidades do prédio, que fica localizado na Avenida FAB, bem do lado do Hospital Geral. Antes de mostrar a atual situação do espaço, vamos lembrar que esse lugar já foi alvo constante de operações da Polícia Federal. Principalmente no período mais crítico da pandemia da Covid-19. As ações da PF foram deflagradas para combater esquemas de corrupção. Separamos algumas reportagens para relembrar. A primeira fase da operação vírus infectio, que apura a desvio de verbas utilizadas no combate ao coronavírus no Amapá, aconteceu no dia 29 de abril. Agentes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de busca e apreensão na casa dos sócios e na sede da empresa, que fornecia equipamentos de proteção individual para o governo do Estado. A PF identificou um superfaturamento e sobrepreço de mais de 800%. Já a segunda fase aconteceu no dia 29 de maio. A PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. Foi exatamente nessa fase que uma servidora da CESA foi presa. Ela teria recebido pagamentos de vantagens indevidas por parte da empresa. Já a terceira fase da operação é deflagrada na manhã desta sexta-feira. A intenção foi desarticular a organização criminosa, que teria praticado crimes de fraude em licitação e corrupção, com desvio de recursos públicos utilizados no enfrentamento ao coronavírus. A ação contou com a participação do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Os policiais federais deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão na Secretaria de Estado da Saúde, na Secretaria de Estado do Planejamento, na Procuradoria Geral do Estado e em residências de investigados. Além do afastamento cautelar, do exercício da função pública de uma servidora do Fundo Estadual de Saúde do Amapá. Durante as investigações, verificou-se irregularidades no pagamento de oito ordens bancárias. Emitidas entre os dias 15 e 17 de abril deste ano pela CESA, sem a tramitação do devido procedimento licitatório. Ainda identificou-se que as empresas que receberam o pagamento através das ordens bancárias são constituídas como empresas de pequeno porte ou microempresas. De modo que o valor recebido pelos serviços prestados ultrapassa os limites da receita bruta permitida por lei, sendo incompatíveis com o volume do negócio dessas operações. O esquema pode ter causado o prejuízo de mais de 4,9 milhões aos cofres públicos. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato e organização criminosa. E se condenados, poderão cumprir pena de até 33 anos de reclusão. Nossa equipe também foi durante a noite para verificar a movimentação no prédio. A Secretaria de Saúde do Estado deixou de funcionar aqui nesse prédio no início de 2021. Mesmo depois da desocupação, ainda tem atendimento ao público. Pessoas que trabalham com o arquivo pessoal da CESA. Funciona de terça e quinta-feira, ou seja, o atendimento terça e quinta. O vigilante que tem aqui são por volta das 8 horas da noite. Ele colocou essas cadeiras aqui até para impedir que as pessoas invadam. Vândalos e criminosos tentam invadir esse prédio. Mais aqui na frente do prédio, temos esse caixa eletrônico. Nós observamos que até o caixa eletrônico já foi alvo dos criminosos. Aqui um pedaço de ferro para sustentar. Alguns equipamentos aqui do caixa eletrônico também foram quebrados. Esse caixa eletrônico começou a funcionar a partir de hoje, porque nos últimos dias ele estava quebrado. Os vândalos, os criminosos, levaram toda a fiação desse equipamento. A senhora não fica com medo, sabendo que aqui é um local com poucas pessoas passando a movimentação? A senhora não fica com receio quando vem aqui? Com certeza, mas aí eu estava precisando e tive que vir, né? Porque não tem postular ou postular, não tem caixa eletrônica. Agora fica aquele receio, né? De qualquer momento. Eu só vi mesmo porque eu vi vocês por aqui. Fica aquele medo, né? Com certeza. Porque já tivemos casos de pessoas que foram assaltadas aqui nesse caixa eletrônico, né? A senhora já ficou sabendo? Não, já, não. Do fato, como eu te falo, né? De não ter próximo, aí a gente acaba vindo pra cá. O perigo é maior, principalmente nesse horário da noite, quando as pessoas estão saindo dos seus locais de trabalho e passam aqui pela frente do prédio. Ainda segundo a população, hoje o local tem servido de abrigo para usuários de drogas e dependentes químicos. Pela frente, nós encontramos lixos espalhados, como por exemplo, garrafas de bebidas alcoólicas, cigarros e também restos de outros objetos. Além disso, logo aqui, fiação elétrica exposta, colocando em risco a vida das pessoas que passam por aqui. No caso, você veio aqui acompanhando sua colega de trabalho porque você viu que ela estava insegura de vir aqui sacar o dinheiro. Com certeza. O que acontece? A César já está abandonada há alguns meses, tá? A Cidade de Saúde aqui, é onde esse caixa eletrônico se encontra. Pode ver até o estado dele como é que é. Está totalmente quebrado. Às vezes funciona, às vezes não. Não, não estou acreditando que estava funcionando agora e a gente veio. Mas a segurança é completa, entendeu? Aqui é escuro. Aqui tem dependente químico. Tem moradores de rua. Tudo fica aqui próximo, entendeu? Então essa parte aqui, qualquer pessoa que vem aqui, ela vem com medo, ela vem com receio. Até de dia mesmo a gente já tem receio de vir sacar essas caixas eletrônicas. Mas são poucos caixas eletrônicas que existem aqui no centro. O mais próximo que tem é o banco, mas o banco está bem longe aqui da onde a gente trabalha. Hoje, no caso, a sua colega pediu ajuda a sua. Com certeza. Porque a gente geralmente não vem só. À noite geralmente vem de dois ou três para sacar, tá? Com medo de ser assaltado. Conversamos com um homem que preferiu não se identificar. Ele afirma que já presenciou vários assaltos no local. Depois que o prédio foi abandonado, você viu que está servindo para usuário de drogas? É, aí na frente, eles ficam aí na frente. O senhor já presenciou várias pessoas aqui? Ele rouba no caixa eletrônico que ele rouba, ficou roubando aí. Isso já faz muito tempo? Não, de vez em quando ele rouba, aí o lugar de roubado. Eles entram aqui no caso do prédio? É, não aqui mesmo, aqui não. Aí na frente, eles ficam aí na frente. Ah, eles roubam as pessoas que passam por aqui? É, não, que estão mexendo com o dinheiro. Ah, estão mexendo com o dinheiro. No caso, quem vem aqui no caixa eletrônico, sacar... Uma maconha aí, aí é o lugar deles roubarem, o setor deles. O senhor já presenciou algum assalto por aqui? Muitas vezes nós vemos, todo mundo vê, ninguém pode fazer nada. Não pode fazer nada. A polícia não passa por aqui de noite? Não passa uma vez ou outra na vida. É perigoso para quem trabalha por aqui, por perto, né? É perigoso, eles fazem aí, não estão nem aí. Rouba o cordão, rouba tudo. Eles levam tudo, eles vão levando as coisas. Eles escondem o caixa eletrônico, deixam tudo quebrado. Com uma câmera escondida, entramos no prédio. E você vai acompanhar com exclusividade como se encontra o local. Não saia daí. Não saia daí. Com exclusividade, o equinócio verdade entrou no local. Conversamos com um homem que não quis se identificar. Ele conhece toda a estrutura do lugar. Mesmo o prédio em abandono, flagramos em uma das salas vários documentos que são do arquivo pessoal da César. Nós organizamos um pouco aqui, sabe? Porque, por exemplo, se a gente precisa de uma caixa dessas aqui, então a gente vai comprar muitas aqui como nós comprarmos. Olha, pode ver, aquilo ali é usável, porque vem de papel, né? Vou jogar fora, a gente pensa e... É muito arquivo, né? É, e esse é documento pessoal da noite, do servidor. Em um rápido passeio pelo prédio, encontramos outros papéis jogados. Grande parte deles, documentos pessoais dos servidores da César. Além disso, constatamos que a estrutura está bastante danificada, com infiltração no teto e na parede. E flagramos essa cena pela tarde. Homens embarcando vários papéis em uma caçamba da Caesa. Ao se aproximar do local, um homem com o crachá da César questionou a presença da nossa equipe. Diga aí, meu irmão. Uma dia boa. Vocês vão pensar como fazer a filmagem daí? É. O que foi? Não, a gente tem que saber, porque o Mademir disse que ia ter um pessoal para filmar aqui. É? Não, mas a gente veio fazer a gravação aí. Vamos retirar, né? É, tirar o lixo, né? Isso aí é para o... É, isso. É, recorre. É, recorre. Ah, tá bem. Se a pessoa estão com medo de jogar, eu disse que não, ela é que isso aí já está combinado, né? É. É. E a gente vai filmar mesmo. Beleza, meu irmão, tá? Valeu. Não deixou, parece que não era para deixar vocês filmar, mas foi isso aí? Foi mesmo? Eu vi, quando eu desci aqui, foi lá. Ah, por isso que ele mandou parar, né? Eu acho que foi. Depois que chegamos no local, os homens paralisaram o trabalho. Só depois da nossa saída, eles continuaram o serviço. Porém, em busca da verdade, ficamos escondidos por perto. Logo depois de embarcar todos os papéis, O veículo saiu do prédio. Seguimos o veículo carregado com churros. Ele saiu do antigo prédio da César e foi em direção à Zona Norte de Macapá. Acompanhamos todo o trajeto. Até chegar no destino. O caminhão carregado com os documentos que saíram do antigo prédio da César veio aqui para o Centro de Tratamento de Resíduos, mais conhecida como Lixeira Pública, no quilômetro 14. Como você pode observar, ele está saindo nesse momento. Deixou todo o material que foi descarregado aqui, no Centro de Tratamento de Resíduos. Não tivemos autorização para entrar no local. A pergunta que fica no ar. Quais esses documentos que foram jogados fora? Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Amapá. Porém, não tivemos um retorno até o momento. Hoje, a sede da César fica localizada nesse prédio no bairro Berol. Por mês, o governo do Amapá desembolsa 11 mil reais para pagar o aluguel. De 2021 até o momento, já foram gastos mais de 300 mil reais. Também não tivemos um posicionamento do governo do Estado sobre qual o destino do antigo prédio. E esse foi o programa Equinócio Verdade de hoje, mostrando mais um descaso do poder público. E mais uma vez, na área da saúde. Até o próximo. Equipe de Saúde do Amapá.